Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri. Primeiramente, eu quero agradecer de coração o professor Noé de Os Bomes, do canal A Voz da Legalidade, que publicou um vídeo do nosso canal. Eu fico muito feliz, honrado. Fique à vontade, pode pegar o nosso vídeo no canal que pertence ao povo brasileiro. Eu sou apenas um soldado do povo brasileiro. Grande abraço, Noé. Muito obrigado pelo apoio e por precisar da gente. Tamo aí, tamo juntos, cara. Pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês. Isso deve estar no caminho que eu estou um pouco batido. É essa onda que está tendo no Brasil de perseguição ao funcionalismo público, ao servidor público. O ministro da economia quer, inclusive, tirar a estabilidade do servidor do mal de desempenho e quer aquele trabalho que não está. É bom a gente lembrar que eu sou servidor público. Eu sou servidor público, mas eu tenho duas caras. Eu posso garantir para vocês. Realmente, no serviço público, tem pessoas que não trabalham. Mas tem a maioria esmagadora que trabalham. E o que está acontecendo não é só no seu estado, não. É no Brasil todo. Você sabe aquele posto de atendimento que você tem para ter serviços? Eu acho que alguns estados têm. E aquela moça que abre um sorriso comigo. Isso é muito forte. Quando você vai resolver uns problemas administrativos em órgãos, tem pessoas simpáticas, alegres, que são servidores públicos. Tem muito servidor público que tem um coração imóvel, que às vezes deixa os seus problemas de lado para prestar a função de servir os cidades públicas. E essas pessoas chegam até, eu falo com certeza, são filólogos. Porque trabalham a vida, sabem separar os seus problemas da vida e cumprir o seu papel. São essas pessoas que vão ser atingidas para retirar da vida. Olha, eu me sinto muito triste. Mas triste não é por mim não. Triste é saber que companheiros meus vão perder todos os seus direitos. E o futuro do país não vai querer servir o público, ser servidor. As futuras gerações vão pulsar os cidades públicas. Porque, que adianta, querem tirar tudo. E aqui eu quero conversar com você que acha que nós temos privilégio. A maioria dos servidores públicos não chegam a ganhar dois mil reais. Há aquelas classes privilegiadas que todos nós conhecemos. E que eles não foram afetados. Mas nós sustentamos muitas vezes a farmácia, o supermercado, o comercio. Imagina se começarmos a abalar a estrutura do funcionalismo. Como que vai ficar o comércio? Como que vai ficar a geração de um quê? Isso o ministro da economia não pensa. Isso o Brasil não está pensando. Nós precisamos... E tudo o que está acontecendo é por uma ânsia das pessoas hoje de querer limpar o país, de achar que é extirpar a corrupção. E não entendem que nada nesse país resolve se não tiver educação. Sem educação não adianta. Vai continuar tendo corrupção. Vai continuar tendo problema. Vai continuar tendo ineficiência do Estado. Não existe milagre. Existe trabalho. Nós estamos delegando problemas. Nós queremos resolver as nossas frustrações pessoais. Sabe? As nossas vontades pessoais. A custa da dor do outro. O brasileiro não é desse jeito. E está ficando desse jeito. O brasileiro é solidário. O brasileiro tem uma alma boa. Mas está tendo uma coisa tão feia no Brasil que pode falar alguma coisa. Tem gente indo embora. E é muito triste. O meu sentimento hoje não é de ódio. Não é de hype. É tristeza. De uma profunda tristeza. O que o meu país está se tornando. Porque a responsabilidade do que está acontecendo hoje. É nossa também. É tanto da direita quanto da esquerda. Porque a esquerda parou de ler. Parou de debater. Só quer pensar em poder. Olha o resultado. Está reclamando agora. Enquanto não. Tratar a coisa. De uma forma mais profunda. Inteligente. E parar de achar que o povo brasileiro é idiota. Não vai adiantar nada. Não adianta falar. Essa esquerda institucional no Brasil. É uma perda de tempo. Você pedir para que eles reflíram. Uma perda de tempo. Eu estou gastando salivo. É melhor reconstruir tudo de uma vez. Pôr no chão e começar de novo. E você. Eleitor. Essas pessoas que estão no poder. Que você reclama. E vai reclamar. Os parlamentares. O poder executivo. Foi você que colocou. Foi seu voto. Trate o voto. Com mais responsabilidade. Não vote só por você. Vote para aquela pessoa do lado. Porque o seu voto. Traz consequências. E consequências. Muitas vezes. Da nós. As quatro pessoas. Que você não sabe nem quem você é. Vocês não sabem nem quem existe. O voto. Precisa ser mais responsável. Brasil. E aí. Eu acho. Tem que ter uma campanha. Toda. De toda. A classe. A. Militância política. No Brasil. Em trabalhar. A consciência do voto. Que ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Tem que votar. Em quem realmente. Representa. Que tem coerência ideológica. E não. Quem tem só retórica. Nosso trabalho. Ou a gente. De uma certa forma. Trabalha. A coisa. De uma forma profunda. Ou então. A gente vai continuar. Desabando. Decaindo as coisas. E está aí. Está na hora de reagir. Mas vamos reagir. Democraticamente. Exercendo o nosso direito. E mostrando realmente ser brasileiro. Amando esse país. Não pensando em si. Porque eu. Também não quero nada para mim. Eu quero é para as futuras gerações. Principalmente. Que as futuras gerações. Tenham acesso a pleno emprego. Tenham acesso a saúde. Educação. Principalmente. A bons valores. E nem é isso que nós temos que pensar. Não no agora. Agora. Agora é passageiro. Agora o futuro. O futuro. Vem. E eu estou muito preocupado. Com que futuro nós estamos deixando para o nosso país. Emprego público desmantelado. Meio ambiente destruído. Uma classe política que ninguém confia. É. Está preocupante. E aí. É. Nós temos que ser responsáveis. Eu também tenho a minha parcela de culpa. E você. Tem a sua. Eu quero que alguém me responda aqui. No canto. Aqui no meu canal. Vamos debater gente. É um debate importantíssimo. É no que você fica. Tá. Se você puder escrever. Aperta o botãozinho aí. No cima do canal. Curta. Compartilhe. Tamo junto. Tamo junto que. Vai dar certo. Vamos. Vamos. Vamos lutar. Vamos lutar. Temos que ter fé. O Brasil é um país de fé. Vamos. Vamos demonstrar isso agora. Viu? Temos que ter fé. Você porque, vamos lá. Vamos.